Oi pessoal, eu acho aqui um rato que minha rotivaile matou. Não sei qual, tem duas rotivaile, então eu não sei qual. Eu não sei se isso daqui é rato ou rato, porque a perna dele, a pata, tá muito pequena. E o rabo tá muito grande, então eu não sei se tem um rato, pode até ser um cavundão. Não sei. Com o parado ao meu pé. Esse daqui é muito grande. Não, muito pequeno, eu acho. Vem, Juju, vem. Ela tá lá, mas não quer vir, não. Eu acho que foi ela porque ela tava dormindo em frente ao bicho, então eu já não sei. O bicho tem dente, bem afiado, muito afiado. Não tô conseguindo ver as unhas dele, mas tá. Eu ia fazer um vídeo tampando o pregredo vivo, mas a última vez já pegou, então acabou o vídeo. E aí E aí E aí